Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Aí está a grama. Aqui está a pintura de Subitom estrelada por Muhay. É verdade que Roland Garros ainda está em andamento, e entrará na semana de todas as decisões, mas ao mesmo tempo também dá as boas-vindas ao início do torneio de grama em 2023. Embora seja a rodada do Challenger, o primeiro torneio acontecerá na próxima semana em campo, com Subitom recebendo vários jogadores importantes. O mais respeitado é sem dúvida Andi Muhay, que defenderá seu status de segundo cabeça de chave contra Young Chung, um sul-coreano que tenta voltar à sua melhor forma após uma longa ausência. O principal candidato provisório é Daniel Evans jogando contra um qualificado, Ribaquina surpreende e desiste minutos antes de entrar em campo em Roland Garros, Alcaraz fala de suas maiores qualidades e revela a regra que mudaria no tênis. Rafael Nadal foi operado em o Barcelona, entrou na minha vida, quando comecei a jogar aos sete anos devido a uma lesão que o afastou de Roland Garros. O percurso percorreu quase nove anos no jornal Record, com quem continuo a trabalhar mesmo depois da minha saída no início de 2022, num percurso que incluiu um mundial de futebol e vários europeus. Um ano antes, a bola amarela tinha regressado, e desde 2016 sou comentador, de tênis, claro, na Sport TV.